É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar Sarava Umbanda, Sarava Xé E gratidão, meu Pai Oxalá Por me conceder, cumprir essa missão Eu agradeço por tanta pureza Aos nossos orixás e as forças da natureza Do meu cantar, eu transmito a magia Eu transmito a fé e as forças dos nossos guias Mas que alegria! É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar Com o meu caminhar muitas pedras eu pisei Muitas barreiras com fé, ultrapassei Hoje canto feliz por essa conquista É dia de festa, com alegria eu vou cantar É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar E gratidão, meu pai Oxalá Por me conceder, cumprir essa missão Eu agradeço por tanta pureza Aos nossos orixás e as forças da natureza Do meu cantar, eu transmito a magia Eu transmito a fé e as forças dos nossos guias Mas que alegria! É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar No meu caminhar, muitas pedras eu pisei Muitas barreiras com fé, ultrapassei Hoje canto feliz por essa conquista De mostrar para o mundo a força do Umbandista É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar É dia de festa, é dia de festa É dia de festa, com alegria eu vou cantar Carregando a bandeira da Umbanda Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar Com mais de cem mil pessoas comigo a lhe exaltar